Eu estreiei um quadro novo chamado O Que A Gente Não Gosta. E esse quadro tem surpreendido o país, porque é cada coisa que eu escuto. Por exemplo, alguém aqui não gosta de alguma coisa que queira se manifestar? Antes de começar o show pra aquecer? Você não gosta de quê? Do namorado? Cadê seu namorado? Nem tem. Ué! Como é que você não gosta de uma coisa que você não tem? Já não gosta pra não ter? Ah! Vamos começar a não gostar de dinheiro pra ver se aparece, né? Alguém não gosta de fazer alguém? Quem não gosta? Ah, não gosta de quem, nego? Daqueles pessoas trazem a língua não binária. Da língua não binária? Eles, eles, todos. Ah, do todos? É uma putaria do caralho isso, né? E você cancelar qualquer hora? Porque não dá. Ah, eu todos, não, né? Ah, eu me identifico como, não sei o quê. Ah, forso. Eu me considero alemão, eu não sou daqui. Me processo na Alemanha, caralho. Você se enxerga como você quer. Por exemplo, eu me enxergo com uma pica de um metro. Ai, quem falar que meu pau é pequeno, vá se foder, não. Tem um metro e meio. E eu quero que gema quando eu botar. Na metopeira. Isso. Vocês são péssimos. É vocês que me dão munição. Mais alguém que não gosta de alguma coisa? Além do negócio de quem? Os caras que pedem pular carro na rua. Os caras que pedem pular carro na rua? É aquele negócio que você pergunta aí, né? Muito aprenderam, muito legal, é sacanagem. Qual carro que é o teu? Peraí. O cara tá indignado assim. Ele não gosta de guardador de carro. Qual carro que é o teu, nego? Oi? Oi? Nissan Tita. Nissan Tita. Tu acha que o cara vai arriscar a vida dele? Guardador de carro, né? Pois é, atenção. No Nissan Tita. Tu acha que o cara tem um Nissan Tita? Ele vai dar quanto em caixinha pro guardador de carro? Tu acha que ele vai dar quanto? Dois reais. E pediu troca aí, então. Nissan Tita. O cara pau no cu. Já cuidei de carro na rua. Já cuidei. Já cuidei. Já cuidei de carro na rua. Já fui. É verdade. Já fui guardador de carro lá anos atrás. Lá em uma balada lá em Curitiba, chamada Rodeio. E eu cuidava de carro lá na madrugada. E tinha pessoas que chegavam com determinado carro. Que eu nem cobrava. Eu dava uma ajuda. O cara chegou de Peugeot. Não, Peugeot. Caralho, o cara chegou de Peugeot. Maré. Não, Maré eu dava um abraço. Deus abençoe o senhor. Quando você caiu, eu falo, não, nada não. Deixa quieto. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Você não gosta? Você não gosta de quê? Gruta azul. Perigosíssimo. É muito longo. Já foi no Gruta Azul? A sua esposa do lado? A senhora sabe o que é o Gruta Azul, minha senhora? Você não sabe, não? É um pet shop. Já foi no Gruta Azul, né, filha da mãe? Já foi, né? É um pet shop. Moçando, você entra nesse pet shop chamado Gruta Azul. E a cerveja lá é 30 reais. Com cheira de buceta do caralho. Calma nada, ela sabe o que é o que é. Gruta Azul, ela sabe os tarados aqui. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Que não goste? Que eles se manifestarem, para a gente ir aquecendo o chão. Lá não gosta de quem lá em cima? Pode poder. Calma aí, você tá... Mas eu acho que a pessoa... Tá, ok. Que tipo você torce? Ó, o cara que tava aguardando o carro, veio aqui pra dentro. Teu tinta não tá mais seguro, não, velho! Se fodeu, cara! Se fodeu! Mas alguém não gosta de alguma coisa? O cara que não gosta de quê? Você não gosta de atraso. Você trabalha em quê, irmão? Você tem um restaurante. Uma bolo que eu vou comer é que tem um restaurante. E você não gosta de atraso. Seu restaurante nunca atrasa os pedidos. Às vezes atrasa. A verra atrasa, né? Olha aqui, filha da puta, né, cara? O cara atrasa e vai em cima do pedido. Não gostamos de atraso. E, cara, o povo não gosta e faz o que não gosta, né, cara? Mas alguém não gosta de alguma coisa? A mulher é legal de cruz. De quem? A mulher é legal de cruz. Que a mulher... Negar o cruza. O cruzo. O cruza é o coito, né? Por favor, gente. Nós vamos se classificar. Você chega pra mulher e fala Vamos dar um cruzo. Ela tá certíssima, né, cara? Vamos dar um cruz. Não pode ser... Você é casado? Agora é graças a Deus, né, polo? Em casa você tem que fazer amor. Em casa é fazer amor. Amor, vamos fazer amor. Gotoso. Chupe primeiro. Tem que chupar primeiro. Tem que se foder. É, é. Vamos ver. Porque a foda do casal... Já você sabe, a foda do casal é programada. A foda do casal tem que tomar banho antes. É. Porra, a mulher se agita daquele jeitinho que ela gosta. Ela só gosta assim. Ela tem que cozar primeiro. Aí depois faz tudo esse negócio. Aí tem que tomar banho de novo. Porra, aí tomar banho de novo. Porque pra nós, mulheres, tem que... Pra vocês, mulher. Eu me identifico. Só dizer que eu tenho um bolsedo. E aí, o que que tem? Eu tenho com clitorão, bem grandão, assim. De um metro e meio de clitor. Enfim, eu até me perdi. Só consegue. Não, mas é. Porque pra mulher, você tem que fazer o que ela quer. Ela vai dar pra nós. Tem que fazer o que ela quer. Do jeito que ela quer. Não sei o que. E porque... Deve ser chato pra caralho. Não. Tipo assim, os caras falam. Quem não é casado. Quem é casado. Transa pouco. Mas imagina pra mulher dar pra gente. O mesmo cara. O senhor tá casado há quanto tempo, senhor? Um ano casado. Ela tá um ano dando pra um piscinho. Ó, um ano. Vendo o mesmo pinto velho todo. Todo dia chupando aquela rola mola e velho. Pra ela deve ser triste também. Pra ela deve ser péssimo também. É, não é. Ô, coisa triste. Não, ele já dá um, tá der ruim a moeda. Não, é não. Mais alguém não gosta de alguma coisa? Ou vamos começar o show? É isso? Não gosta de quê? Aquele funcionário do baba ouro da gerente. Baba ouro de quem? Da gerente. Da empresa. Da empresa. O funcionário puxa saco. O funcionário puxa saco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Istoquista. Istoquista? Que estoca? O istoquista tem contato com a gerente? E puxa o saco da gerente? Não entendi. E puxa o saco da gerente. Não, o governo funcionário puxa o saco do gerente. É. Inclusive o cara do estoca, não? E foda, é foda, é foda. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Mas alguém não gosta? Aqui não gosta de quê? Se um camuinha tem. Se um camuinha tem, a mãe tem ciúme de tu? Deixa eu olhar pra tua cara. Pera aí. Deixa eu olhar pra tua cara. Pera aí. Como é que você tá, né? Tudo bem? Tudo bem, senhora? A senhora tem ciúme dele? Um pouco. Levanta um pouquinho, por isso que ele responde. Não, deixa eu levantar. Tira o boné. Dá uma volta assim, ó. Gente, seja sincero. Vou aceitar. Precisa ter ciúme? Precisa não. Pode ficar tranquila. Tranquila. Não, ninguém quer isso aí, não. A senhora pode ficar de buenas. Puta que... Não, muito bom. Eu gosto disso. Acabou bom. Eu acho muito legal. Eu sempre tiro foto das pessoas. Atendo todo mundo. Isso é legal. Eu sempre atendo todo mundo. E aí estão uns casal, desprovido de beleza. E aí eu vou tirar foto com o cara aqui e a mulher aqui, entendeu? O cara sempre chega pra mim e falou, sei lá, mas aperta a minha mulher, não. Eu olho pra mulher do cara. Dá vontade de falar, rapaz. Pode ficar tranquilo, irmão. Que autoestima do caralho é essa que você tem? Eu sou um artista, cara. Imagina quantas mulheres já não quis dar pra uma lenda. Eu sou um artista, cara.